A vida é muito boa pra quem sabe aproveitar O dinheiro é muito bom pra vida poder gozar Da conforto pra família por esse Brasil girar É o dia que é partir pro outro lado passar Toda riqueza que fez é outros que vão gozar E o dia que morrer tudo isso vai deixar Até os teus inimigos, o teu cachorro vão chorar Tudo isso é falsidade, você pode acreditar Lá no canto do velório, pensada eles vão dar Esse cara já foi tarde, pra ele não vou rezar E você que é ricasso, um conselho eu vou dar Não fica aí segurando, sem saber pra quem deixar Os filhos que querem conforto, eles têm que trabalhar Aí eles dão valor, tudo aquilo que deixar Eu te falo com certeza, eles não vão esmaiar Eu levo a minha vida, do jeito que Deus mandar Se eu chegar ganhar dinheiro, vou saber aproveitar Vou pegar minha viola, por esse mundo girar Vou construir o meu rancho, no meio do Pantanal Misturar com os passarinhos, e a viola pontear Até amanhã A CIDADE NO BRASIL